Hermano Azul mescla música e causas. O resultado você confere agora no quadro Vitrola com produção de Hermano Júnior. Eu me interessei pelo causo, isso veio da minha casa, eu sou do interior. E meu pai ia para a feira, comprava aqueles cordéis e eu me interessava muito, porque eu criança, ele juntava várias pessoas da região e lia com a pouca leitura que ele tinha, as histórias de cordéis. E eu me interessava muito, porque eu viajava muito naqueles personagens, a história do casamento do bote com a raposa, a história de coco verde e melancia. Isso era muito interessante para mim, já que meu universo era um universo voltado muito para a questão da criatividade. Causo, existe um problema muito sério com relação à interpretação da palavra causo. Tem pessoas que pensam que a palavra é caso e algumas pessoas lá do setor rural que não têm conhecimento do fundamento da palavra, aí erram desde o ponto de vista do semantismo, que é um causo. Mas, na verdade mesmo, a palavra causo, ela existe como a palavra legal da língua portuguesa, que ela é o masculino da palavra causa, já que nós vivemos um sistema de causa e efeito. Então, pressupõe-se que o causo seria justamente essa questão, é o princípio de um acontecimento. Da Bíblia eu conheço pouco, só conheço de Herodes, soldado e com cara de bode, assassino de Jesus, que pregou ele na cruz e por isso eu vou cantar. Eu vi no deserto José e Maria, os dois na carreira e com o padre Pereira dançando um galope na beira do mar. É, compadre Pereira, meu compadre, meu irmão. O causo é o acontecimento, é o fato em si. Então, esse fato, quando ele acontece, ele chega até a minha pessoa. A minha forma de enxergar e de interpretar tudo isso, é necessário que você tenha uma certa percepção, porque o fato em si, ele não tem nenhum conteúdo de humor, a menos que seja realmente um problema, uma videocassetada da vida, mas se não for, ele precisa de elementos. E esses elementos eu tenho, geralmente são elementos que precisam primeiro da musicalidade, já que a musicalidade é algo muito intenso na nossa vida, inclusive é um componente que forma a personalidade do indivíduo. Todo indivíduo tem sua musicalidade, sua religiosidade, seu conhecimento sobre o Estado Democrático e Direito, dever, sua forma de se expressar. Por intermédio desses elementos que eu coloco, eu enriqueço o caos. E, geralmente, eu levo para o lado do humor, por exemplo. Seu doutor, eu não lhe engano, faz mais de sessenta anos que eu moro nesse lugar. Se quiser ganhar a vida, pegue aquela avenida e vá morar na capital. E essa tal de injeção, o povo desse lugar, nunca foi de acordo.